Extremamente ofensiva, Dida o goleiro Número 1, veja lá o Belete vai jogar no lugar do Cafu Que tá suspenso com o número 2 Lúcio, número 3, Roque Júnior, número 4 Roberto Carlos, número meia dúzia Emerson, número 5 Zé Roberto, número 11, dois volantes Aí vem o quarteto Kaká, número 8 Ronaldinho Gaúcho, número 10 Robinho, número 7 Adriano, número 9 Tem 23 anos de idade média esse quarteto Mas eu quero saber quando o fenômeno voltar Quem é que sai Pra ir pra volta do Ronaldinho o fenômeno Carlos Alberto Parreira é o técnico E vamos confirmar a escalação do time do Paraguai Sempre um time muito competente Por isso está em quarto nas eliminatórias Tem um das últimas Copas do Mundo E olha, depois da Argentina Talvez seja o adversário mais difícil pro Brasil Hoje na América do Sul Vigar é o goleiro número 1 Canissa lá pela direita, 21 Mansur, o veterano, Gamarra Capitão do time, da Silva, número 14 Bonet, número meia dúzia Ortiz, 17 Paredes, olha só tem gente boa daí pra frente Paredes, número 13 Torres hoje Cabanhas, número 9 Rock Santa Cruz, número 24 É ataque pra ninguém botar defeito Ali, Malruz, é o técnico Paulo Roberto Falcão Volta a bola longa Em cima dos dois jogadores de frente É um jogo difícil Mas o talento do futebol brasileiro É superior e deve ser demonstrado isso E o quarteto, casamento É, a expectativa é grande Estou torcendo bastante pra que dê certo Principalmente com o Robinho Que é um garoto que está chegando aí É espetacular o Robinho Um jogador que enche os olhos de qualquer um E está chegando agora Como titular da seleção brasileira Primeira vez, assim Um jogo importante Tomara que ele dê certo Não dê tanto certo, assim Pra não empolgar muito Começa aos pouquinhos Tomara que ele saia bem Porque eu estou torcendo muito Pra que o Robinho Se dê bem na seleção brasileira Paraguai talvez seja Que é a melhor marca Aqui na América do Sul Eu acho que é E é aquilo que você falou O Brasil sempre tem dificuldades Apesar de ter ganho a Copa América Perdeu pro Paraguai Foi eliminado pelo Paraguai Da Olimpíada de Atenas Então o Brasil tem que tomar cuidado É melhor tecnicamente Tem mais talento Mas tem que tomar cuidado Vamos lá Vamos ao trilho de arbitragem A bola vai rolar já já Aí você está vendo O Atro Ele é uruguaio Martim Vásquez Auxiliado por Fernando Cresce Por Marcelo Costa Todos uruguaios Arnaldo Cesar Coelho A regra é clara Arnaldo É bom o atro Um atro de 36 anos Que está fazendo seus treinos Jogos oficiais Iluminatória do Brasil Já apitou dois jogos Na Copa Libertadores Já apitou outro dia São Paulo O Timos E apitou Brasil e Guatemala Olha Aí o jogo começando O jogo Brasil e Guatemala Foi aquele jogo Que ele deu o cartão amarelo Para o Romário Na despedida do Romário A bola está rolando Primeiros movimentos Para Brasil e Paraguai O jogo que encerra Esta rodada das eliminatórias Repetindo os resultados A Colômbia goleou o Peru 5 a 0 O Equador ganhou da Argentina 2 a 0 O Venezuela e o Uruguai Empataram 1 a 1 E o Chile ganhou da Bolívia Por 3 a 1 Brasil e Paraguai Fecham hoje Esta rodada importante E depois desta Serão 4 rodadas Para completar a classificação Para a Copa do Mundo Aí lateral apenas Para o time do Paraguai Vamos organizando aí Identificando os jogadores Paraguais Para você Aí é falta contra o time brasileiro E como todo mundo espera Eles vão usar a bola alta na área E é sempre uma preocupação Para os zagueiros brasileiros Olha o toque de cabeça O primeiro lance de perigo De doleu A bola passou por ali Subiram os zagueiros Mansur e Gamarra E vai ser assim o tempo inteiro Além do próprio Cabanhas E do Santa Cruz Olha o toque de cabeça Para trás ali Foi do Paredes E depois ficou tudo complicado Você está vendo na repetição Que foi o primeiro momento De perigo Sempre naquilo que eles têm De melhor Que é essa bola alçada na área Aí a primeira participação De Robinho A torcida está com ele Ele já partiu Botou na frente A falta dele Botou na frente O Robinho Recebeu a falta Fica pedindo desculpas Ali o Paredes Mas pegou por trás O Robinho já passou Veio por baixo O Paredes Deixou a perna Cometeu a falta Podia até ser lance Para cartão suar Se o Apo quisesse ou não Ele preferiu advertir Verbalmente Foi a primeira falta do jogo Pouco mais de dois minutos E o cartão aí do Robinho Primeira falta do Paraguai O Brasil já tinha feito uma falta Ronaldinho Gaúcho Entrar em campo Pediu que o Cafu falasse umas palavras O Cafu disse Olha se ganharmos hoje Estamos praticamente na Copa Devemos tudo isso a vocês E o mais inesperado É que houve um aplauso De quase três minutos Um momento de muita emoção Realmente Ajeitou ele com a mão O Adriano Só para concluir Galvão Diga Isso aí logo depois Do Zagallo ter telefonado Para o Parreira E o Parreira Intermediando ali A conversa Levou a mensagem De boa sorte do Zagallo Que está na televisão Se recuperando De uma cirurgia Mas espiritualmente aí Junto A seleção brasileira E todos nós Juntos com o Zagallo Um pensamento positivo Na oração Querendo rever o Zagallo Se você tiver liberado Para assistir o jogo Claro que está assistindo Essa enorme paixão Essa longa história Longa e bonita História de amor Que existe entre Ele mesmo chama Amarelinha A camisa amarela da seleção E Mário Jorge Lobo Zagallo Aí o Emerson bate para frente Adriano briga pela bola Quem vai tentando Tomar conta dele ali Em cima dele Com toda a sua experiência É o Gamarra Vai ser um paro duro Aí o Adriano Gamarra vai para cima dele Ele tenta ali ali fundo Tenta o cruzamento Por baixo o Gamarra É impressionante O tempo de marcação Que o Gamarra tem E conhece bem O Adriano Que o Gamarra tem Ficado muito Na reserva do Internacional Quer dizer Costuma marcar Muito nos treinos O Adriano Se é que se aprende A marcar alguém Como Adriano Com essa força O Gamarra O Gamarra O Gamarra dá aula De como marcar Aí o Ronaldinho Gaúcho Bateu para a área Corte feito lá pelo Mansur Tentativa de contra-ataque Cabanhas Tentou botar velocidade O Zé Roberto Em cima dele E fica prestando atenção Também o Falcão Casar Grande O quarteto brasileiro Se vai só criar Ou se eles vão marcar O Kaká está muito acostumado A marcar no time do Milan Ele está adaptado a essa função E o Ronaldinho Gaúcho Vai jogar como ele gosta Solta aqui pela esquerda Como joga no Barcelona Robinho A bola passa pelo Ronaldinho Chega atrás para Roque Júnior Agora é sempre bom A gente ficar em mente De que o Ronaldo Fenômeno Tem lugar nesse time E qualquer time do mundo O técnico que resolva depois Lúcio Mas o toque pela direita Com o Belete Aí para Robinho A marcação em cima dele É do Da Silva O Da Silva foi expulso Na última quarta-feira No jogo contra o São Paulo Quando o São Paulo goleou O time mexicano do Tigres O Da Silva joga no Tigres E foi expulso lá Fez um pênalti O Diego Tardelli Foi expulso Aí o Ronaldinho Gaúcho O recebe de volta Quando o Robinho Está todo mundo esperando O malabarismo dos dois O Ronaldinho Gaúcho Do jeito que ele gosta Enfeitando como sempre Mas é do jeito que ele gosta Que ele rende E que o Espanhol Principalmente o torcedor do Barcelona Se apaixonou Aí vem ele Sai do primeiro Insiste na jogada Dribble no segundo Abertura pela direita Belete Está acostumado a jogar Com o Ronaldinho Tocou de volta nele Insistiu com o Belete Da Silva na marcação A sobra do Belete Não vale mais nada O juiz marcou Empurrando o Belete Em cima do Da Silva Passando aí dos seis minutos No primeiro tempo E o time começa A mostrar Que tem um jeito Diferente de jogar Com o Robinho E com o Ronaldinho É mais Fica mais alegre Vamos ver se funciona É, fica mais espetacular São dois jogadores de talento De movimentação De muita técnica E o da Silva Que jogou na quarta-feira Com o São Paulo Que foi expulso Ele jogava como terceiro zagueiro Mais na sobra Mais livre Agora ele está marcando Individualmente o Robinho Vai ter mais dificuldade Um jogador Que joga mais na sobra As duas vezes que o Robinho Foi pra cima dele Levou vantagem Aí falta contra o Brasil A preocupação do Dida Esse que você está vendo aí É o Lúcio A carreira ficou em dúvida Durante a preparação Em Teresópolis Dos três zagueiros Lúcio Roque Júnior E Juan Quem ficaria de fora Juan acabou no banco Ele optou pela experiência De Lúcio Roque Júnior Que estavam juntos A galera gritou Dida, Dida E o lançamento Vai pra área Dida saiu Pra fazer a defesa E o torcedor gostou Passamos dos sete minutos Neste primeiro tempo Zero para o Brasil Zero para o Paraguai Logo depois do jogo A seleção brasileira Embarca pra Buenos Aires Chega neste domingo A noite por lá Trabalha segunda Terça e quarta Porque é quarta-feira Quarta-feira É dia de Argentina e Brasil Clássico do futebol mundial A maior rivalidade Do futebol mundial A Argentina perdeu Ontem o técnico da Argentina Tem tanta confiança no time Que botou um time reserva Pra jogar contra o Brasileiro Tomou de 2 a 0 Vem com os titulares Pro jogo de quarta Contra o Brasil Aí Roberto Carlos Com a braçadeira de capitão Tocou no Ronaldinho Gaúcho Saiu da marcação do Ortiz Chegou pra cima dele Por ali o Bonet Cometeu a falta Ronaldinho Busca o Belete lá Pelo outro lado O campeão espanhol Pelo Barcelona Belete faz o toque no meio Pra Zé Roberto Campeão alemão Pelo Bayern de Munique Daí pra Robinho Vem de trás o Roque Júnior Que joga no Bayern Leverkusen Onde a seleção brasileira Vai fazer a sua preparação Pra Copa das Confederações Embarca dia 10 Joga na quarta-feira Portanto contra a Argentina E na sexta Embarca pra Alemanha O Brasil estreia Na Copa das Confederações Dia 16 E você claro Vai acompanhar tudo na Globo O Brasil estreia Contra a Grécia Que é a campeã europeia Depois tem México e Japão Aí Ronaldinho Gaúcho O Roque Júnior Sai jogando com o Lúcio Zé Roberto de novo Roberto Carlos Abriu aqui pela esquerda Outra vez o Zé Bem no estilo Parreira O Brasil Privilegia a posse de bola Cacá vem buscar Como ele faz no Milan Carrega Trabalha na esquerda Roberto Carlos de novo Ronaldinho se mexe Cacá já apareceu lá na frente E já pediu Já recebeu Adriano tá na área Aí o Cacá Lá vem cruzamento Tentou Cruzamento fez Um corte boné Meteu pela linha de fundo É escanteio Mais um aqui pela esquerda Pra seleção brasileira Tá gostando da movimentação Falcão? Eu tô gostando Acho que o Cacá Essas entradas do Cacá Saindo um pouquinho É o jogador que tem mais liberdade Robinho bem marcado O Ronaldinho também Essa saída do Cacá Pra as laterais de campo É importante Ronaldinho Gaúcho Outra vez da camança Bateu fechado Camarra ativa de cabeça Insiste O Brasil De qualquer maneira Mansur tirou de lá A bola vai pela linha de lado É lateral Pra seleção brasileira E hoje depois do futebol Você sabe Faz do Silva Volta com a segunda parte Do Domingão Do Faltão Fila das atrações Leonardo comemorando Dez milhões de CDs vendidos Capricha Robinho Pé direito Bateu A bola foi desviada Demorou um pouquinho Pra finalização A marcação chegou em cima dele Mas olha Tá chegando o time brasileiro E outra vez E outra vez a jogada começou ali Com o Cacá E ele tocou no Robinho O Clark foi providencial O Cacá que vem se especializando Nisso Final da A Copa dos Campeões Tava 3 a 0 por Mila Dois gols que ele tinha dado Pros companheiros Na cara do gol Depois ele não tem culpa Se não segurava lá atrás O Ronaldinho Gaúcho Bateu atrás pra Zé Roberto Tentou o toque de calcanhar A posse é brasileira E como se esperava Tá todo atrás O time do Paraguai Tentando uma bobeira Aí ó Pro Cabanhas Tentar se dar bem Roberto Carlos Bateu pra cima Deu fio de debilho Por lá foi o Lortiz Deu bila em cima dele O Rock Jr Se inverte as posições O zagueiro brasileiro Tava marcando O armador paraguaio Lá junto A linha de fundo Do Paraguai Tava posicionamento Em campo O Brasil toda a frente O Paraguai segurando O Rock Jr Vai voltando O Rock e o Lúcio Foram companheiros Na campanha do Penta Campeonato Titulares Mas não jogam juntos Há mais de um ano As duplas sempre mudaram Só agora eles voltam A atuar juntos O Rock Jr Saiu da Itália Foi jogar na Inglaterra Voltou pra Itália E foi pro futebol alemão Pro Bayern Leverkusen E o Lúcio Saiu do Bayern Leverkusen Pra jogar no Bayern De Munique E é considerado Uma das grandes Contratações Dos últimos anos Do campeão alemão Aí o Ronaldinho Gaúcho Descola o lançamento Pra Adriano Do jeito que ele gosta Estou no gol do Brasil Demorou pra chegar O goleiro saiu O Adriano deixou o joelho Atingiu ali Botar essa bola pra fora Que o goleiro tá sentindo Tá completamente tonto O goleiro paraguaio Olha, tá sangrando ali Vai ter tentado ali Vai ter tentado pular um pouco antes Não ia chegar na bola E atingiu o rosto do goleiro Arnaldo Os assistentes estão vendo É um caso sério O goleiro tentou ficar em pé Caiu de novo Tá sangrando Todo mundo tá vendo Os assistentes não fizeram Nenhum sinal O juiz deixa a bola correr Os jogadores não se aperceberam A arbitragem tem que A arbitragem tem que tomar Alguma providência, Arnaldo É por isso que o assistente Tem na sua bandeira O assistente tem na sua bandeira Um bip Ele aperta E o vibrador no braço Do atro A sinala que existe Alguma coisa anormal Ele teria que ser avisado Ele tava de costas Porque o Paraguai Puxava um contra-ataque Não dava pra ver Mas o bandeirinha Tinha que ter chamado a atenção Não há nenhuma dúvida Aqui não falar a intenção Não houve nenhuma intenção Do Adriano Apenas ele deu um passo a mais O goleiro já tinha chegado na bola Talvez até a Casa Grande Era o seu ofício Ser centroavão Talvez até pra deixar Aquela perna ali Pro goleiro bater na bola A bola bater na perna dele Eu achei Pelo ângulo que pegou agora Eu achei que ele tava na passada E quando o goleiro caiu Pra pegar a bola E foi naquela direção Foi coincidência O movimento do goleiro Com o movimento do Adriano Eu achei que Ele nem percebeu Ele nem tem como evitar Porque ele achou que O goleiro não ia cair Pra aquele lado Não vi Não, maldade Não, maldade Eu acho que ele não dava Nem pra ele evitar Porque ele não esperava Que o goleiro fosse cair Por aquele lado ali O que deu pra ver agora Agavão nesse lance O que deu pra ver nesse lance É que como o Paraguai Joga com a linha De quatro zagueiros E aí nessa mesma linha Essa bola lançada Que o Ronaldinho Colocou no Adriano Que nós estamos vendo Mais uma vez aí É uma ótima situação O Adriano é muito mais rápido Que os dois zagueiros do Paraguai Em linha Não tem nenhuma sobra A jogada importante Pode ser repetida E ficou claro ali Que não teve impedimento De olhar Mesmo a linha É o segundo lance Muito parecido O que o Falcão falou Os jogadores jogam em linha Portanto Se sair no momento certo O passe O tempo da corrida Vai estar sempre Em posição legal Aí o Robinho Vem buscar a bola Vamos passando Nos 14 minutos Mas o toque Pra Ronaldinho Na frente pra Adriano Já era a falta Marcada ali E aparece o primeiro Cartão amarelo É a segunda pancada Que o Paredes dá No Robinho O número 13 Então o cartão amarelo Pra ele Fez na repetição Que foi Forte a entrada Foi por de trás E a bola já tinha saído Portanto Merecido o cartão amarelo É também uma característica Desse time paraguaio Ao mesmo tempo Que eles são rivais duríssimos Que eles marcam muito bem Eles chegam duro Na bola também Três faltas Cometeu o Brasil Três faltas o Paraguai Aí Robinho Aí enfiada de bola Pra Zé Roberto O toque pra trás Pra Cacá Bateu Soltou o goleiro Fechou o Adriano Meteu Pra cima da Silva E salvou o Paraguai Chegou bonito O time brasileiro O Robinho achou o caminho De rosca E o Zé Roberto de primeira Tudo certinho O Cacá chegando Chutando de primeira Grande defesa do goleiro Quando o Adriano ia chegar O Da Silva meteu pra cima Linda participação Do time brasileiro Robinho Zé Roberto Quarto e Cacá Lá vem o cruzamento Subiu o goleirão Pode tá topo Mas tá funcionando Ronaldinho Bateu pro meio Rock Júnior Tenta o toque Vem o Lúcio Insiste o Brasil Ronaldinho Gaúcho Fez lá a graça dele Aí exagerou Abusou Uma coisa é certa Os zagueiros paraguaios Devem ser melhores Do que a maioria Dos times pequenos Espanhóis Lá ele deita e rola Pra senhor e todo mundo Com esses lances Os paraguaios São mais espertos Na marcação Aí bateu o Canissa Pra frente Encupera o time do Brasil Lúcio Trabalha pra Roberto Carlos Robinho apareceu Pelo meio Daí pra Ronaldinho Gaúcho Ele tá bem Como joga no Barcelona O toque pra Robinho Na medida Na conta exata Cacá recebeu Robinho orientou Toca no velete Ele tocou no velete Lá vem o Brasil Ricardo marcação Do Da Silva Tenta ali ele fundo Por baixo Da Silva faz o corte O Brasil vai ter Aposta de bola de novo Roque Júnior Deixou no Emerson Estamos falando De jogadores campeões Esse é campeão Da Itália Com a Juventus Aí Emerson recebe Gira pro Lúcio Já tem Roberto Carlos Livre, livre Aqui na esquerda Passamos 16 minutos O Brasil joga bem Não para de morar demais Pra fazer o gol Botou na frente Pro Cacá Chegou Brigou Num lance com ele Mansur Conseguiu fazer o corte E meter pela linha de fundo Outra vez É escanteio Para o Brasil A repetição Ronaldinho Botou no Cacá O Cacá deu ali Uma finta na bola Pra que ela ficasse Pro pé direito Pra ele chutar E o zagueiro chegou Outra vez cortou A defesa do Paraguai Lateral pro Brasil E vai ser assim Vai ser o jogo Do gato com o rato Então o Brasil Pressionando, pressionando E o Paraguai se segurando É só tomar cuidado Com o contra-ataque Roberto Carlos Ronaldinho E o calcanhar tentou Pra Roberto Recupera a fossa De bola o Paraguai Ortiz tocou de lado Aí a saída do Bonin É isso que eles querem Jogar em cima dos dois Roque Santa Cruz E Cabanha Santa Cruz é companheiro De time do Lúcio E é muito bom É craque no futebol alemão E a falta Belete saiu Cometeu a falta É tudo que os Paraguaios querem Uma oportunidade De uma finalização Ou de uma bola Olha, nitidamente Ele já tinha perdido o lance Olha só O Paraguai já tinha levado vantagem Era lance até pra cartão Lanço pra cartão amarelo Porque quando ele foi Driblado Ele viu que não tinha ninguém E fez a falta Como último recurso E ante jogo A regra é clara Cartão amarelo E a falta foi de propósito Tomou o cartão ou não? Tomou o cartão Tomou o cartão Então tá certo Enquanto tinha repetição ali O Belete tomou o cartão Roberto Carlos Emerson E Ronaldinho A Ucha que não podem tomar cartão O Belete também Viu, Galvão? Também estava pendurado Está fora do jogo Contra a Argentina Mas o Cafu volta Cafu tá cumprindo Suspensão nesse jogo Roberto Carlos Emerson E Ronaldinho Os jogadores importantíssimos Aí a cobrança A bola tocou Na barreira Foi pela linha de fundo É escanteio para o Paraguai Três jogadores Que são fundamentais No esquema do Parreiro Na seleção brasileira Seriam qualquer time do mundo Roberto Carlos Emerson Ronaldinho e Gaúcho Não podem ficar fora Na quarta-feira Contra a Argentina A Argentina perdeu Outro jogador De marcação importante O Cambiaço Foi expulso Do jogo contra o Equador Aí cruzamento Bola para a área Veja como ele foi No corpo do Rock Jr O Mansur Foi no corpo do Rock Jr O Rock não chegou na bola Rabinho tentou A bola não chegou Chega no Kaká Botou para correr Que é como ele gosta Diz para o Adriano Deixa comigo Vai para o meio Já tocou no Adriano Recebeu Fez a fita Tentou a fita Não é a dele A visão da jogada do Kaká Ele no Adriano Vinha chegando na bola Ele fez sinal para o Kaká Deixa comigo Ele pegou O Kaká tocou no Adriano Aí Beletti na marcação Outra vez ele comete a falta O Beletti Vai tentar dar tudo o que pode Que ele sabe Que ele está jogando Com vantagem até Porque já faz tempo Que está no grupo da seleção Foi campeão Na última Copa Mas ele está jogando Uma vaga aí Com o Cicinho Para a reserva do Cafu Para a próxima Copa do Mundo O Cafu está liberado Da Copa das Confederações Teoricamente O Beletti deve ser titular E o Cicinho Deve ter as oportunidades dele Na Copa das Confederações Globo A gente se vê por aqui Topper 30 anos É do país do futebol Aí o Brasil vem chegando O Adriano Botou na frente Recebeu Do Kaká Meteu na rede Pelo lado de fora Bateu firme Bateu forte A característica dele Quando ele limpa O lance ali na frente Olha só Perdeu um pouco o ângulo Mais um pouquinho E soltou a bomba Ele bate muito forte Na bola O moleiro estava lá Ela pegou na rede Pelo lado de fora Vamos ver a pergunta Que nosso amigo internauta Tem para fazer Aí acessando O endereço de futebol Na clube Na internet Vamos lá Quem sai para a volta Do Ronaldo Fenômeno E perguntar para o Parreira Quem é que perguntou João Luiz Fortaleza Manda um e-mail para o Parreira E pergunta para ele Mas vou jogar na confusão aqui O Casagrande E o Falcão Quem se arrisca O Kaká e o Ronaldo de Gaúcho Não saem Se o Parreira quiser Dois centro-avantes É claro que saiu o Robinho E fica com o Ronaldo de Adriano Agora se ele quiser Um atacante E um centro-avante Um jogador de movimentação Aí sai o Adriano Porque ele fica com o Ronaldo Com o seco-avante E o Robinho da movimentação Vai depender muito Do que ele quer Eu acho que ele prefere Que ele está tentando fazer Isso há muito tempo É jogar Adriano e Ronaldo O próximo Se tiver que sair alguém Acho que sai o Robinho Até porque o Parreira Quer testar esse tipo de ataque Aí vem o Paraguai Já já o Falcão fala Aí isso só iria acontecer No jogo contra o Chile No começo de setembro Porque o Ronaldinho Fenômeno está fora Da Copa das Confederações Aí cruzamento Vem bola para a área Olha que o Júnior Tira de cabeça Paredes toca de lado Por lá Cabanhas domina Tenta a tabela Chegou bem no lance O Lúcio fez o corte O Robinho recebe Vindo buscar Até porque o Robinho É muito mais de vir buscar aqui E parece que o Júnior Olha o lançamento Na frente para o Adriano E o Bandeira estava apontando O Bandeira estava apontando O impedimento De fato o Adriano estava na frente No momento do passo O árbitro não olhou para ele Apitou atrasado E depois houve uma falta Mas o árbitro é muito lento Nos seus reflexos Ele estava na frente Vejo na repetição Estava na frente Foi impedimento Mas o árbitro nem olhou para o Bandeira No momento do toque da bola Ele estava realmente Na frente do Adriano O impedimento foi marcado De forma correta Pelo Marcelo Costa Lá do outro lado Paulo Roberto Falcão Responda ao amigo de Fortaleza Olha no momento Se analisar que o Parreira Quer jogar com dois na frente O sonho dele é pelo menos Começar o Adriano e o Ronaldo Ficaria o Robinho de fora Mas o Robinho está jogando Tanta bola Que vai ser difícil Deixar o Robinho de fora Vai depender do momento Pensando como o Parreira Acho que vai deixar o Robinho de fora Pensando como eu Eu manteria o Robinho Na frente com o Ronaldo Olha a bobeira do goleiro Deu de graça para o Kaká Puxou para trás Para o Robinho A bola não chega no meio do caminho Chegou o Mansuro Para fazer o corte Insiste o Brasil Em busca do primeiro gol Aí Zé Roberto Tocou para Robinho Fez a finta Tentou a tabela Adriano de calcanhar Para Zé Roberto Está todo embolado ali Dentro do time do Paraguai Gamarra ficou pedindo Um impedimento O juiz não deu Roberto Carlos Ronaldinho Gaúcho Dois são rivais No futebol espanhol Roberto Carlos No Real Madrid Ronaldinho do Barcelona Aí a bola chega lá atrás Para o goleirão Não a gente se vê por aqui Coca-Cola Viva o que é bom Aí Zé Roberto domina Trabalha para Rock Junior Brasil sai pela direita Com o Belete Aí o Lúcio A bola subiu demais Já tinha passado a linha Ele pegou ali com as duas mãos Mas estava fora de campo É apenas lateral Para a seleção do Paraguai Em relação ao golvão A dupla de ataque O Parreira pode fazer Algumas experiências Até antes De jogar na próxima vez Pelas eliminatórias Quando 17 de agosto Enfrenta a Croácia Um amistoso da Europa Aí o Lúcio Então daqui a esse jogo 17 de agosto Dia de 60 de agosto Aí o jogo contra o Scheme Dia 4 de setembro Segundo o secretário de cultura Do Distrito Eles estão tentando Levar o jogo para Brasília Exatamente O Weber Magalhães Veio exatamente Para convencer O presidente Ricardo Deixeira E volta com essa resposta Ele que é secretário de esportes Do Distrito Federal O jogo será em Brasília E já garantem Os paraenses De que o jogo contra a Venezuela Será em Belém do Pará Então já estaria aí fechado Se for assim Contra o Chile E o Brasil Contra a Venezuela O último jogo em Belém do Pará Aí o cruzamento Vem bola para a área Dido Olhou a bola passou O toque de cabeça Ela foi pela linha de fundo Então o Brasil joga 17 de agosto Apenas confirmação Croácia ou Ucrânia? Croácia Croácia Unfo A Adriana ficou reclamando da falta Fabinho recebe O KK fez o toque O KK fez o toque para a Adriana Arrisgou Bateu de longe Jogou para fora Apenas tiro de meta Para a seleção do Pará Por falar em Brasil e Croácia No próximo domingo O Brasil chegou com algumas vezes O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai O Paraguai Quando o ataque está apertado Joga para ele O forte dele é essa passagem Essa chegada dele Que não está acontecendo Eu sinto falta disso Agora o resto O Brasil está tocando a bola E está envolvendo a defesa do Paraguai Que está bem fechado E ele está em grande fase do Real Madrid De novo fazendo muito esse tipo de jogada Ele tem feito muitos gols Talvez Tenha uma recomendação Para ele se cuidar um pouco Já que O Brasil tem quatro atacantes Adriana A chance Driblou o goleiro Pé direito Chutou em cima do Vejara Ela pegou no goleiro Paraguai Para desespero do goleiro do Paraguai Parece que pegou no rosto dele Deixa eu ver Olha só Pegou no rosto Onde ele tinha tomado aquela pancada Antes do Adriana Pegou ele no rosto dele Foi abafar A tentativa do Adriana Aí o Ronaldinho Gaúcho Rebola para a área Quem sobe de cabeça Quem subiu foi o Gamar Retirou Voltou no Ronaldinho Matou com categoria Partiu para cima na marcação Pedalou Sambou Cruzou O Emerson chega Por baixo o corte Outra vez é escanteio para o Brasil Emerson que é bom na jogada Ele vai tentar ali de cabeça O Brasil tem Adriana Emerson Roque Júnior Lúcio e Kaká São todos jogadores altos O Emerson não é tão alto assim Mas é bom na cabeçada Vem na direção do Lúcio A bola passou Robinho tirou a chance Para o Roberto finalizar Bate para o gol Bate para o gol Bateu para o gol O goleiro pegou Caiu firme Vigiar para fazer na defesa E olha só Os repórteres do Fantástico Vão à Argentina Para mostrar como vivia O mentor intelectual De pelo menos 15 sequestros No Brasil Você vai ver hoje No Fantástico Aí Gamarra Gamarra que jogou no Inter Jogou no Corinthians Jogou no Flamengo Está no futebol italiano Ó que Santa Cruz É dura a marcação Em cima dele Esses são do mesmo time Também Ele e o Lúcio Jogam no bairro de Munique Tentativa de cruzamento Do Da Silva Roberto Carlos Tirou de cabeça Lúcio complementa Não deu para o Kaká Aí a defesa tranquila Dutida Saiu para fazer a defesa Vai tentar ligar o contra-ataque Já botou na frente Para o Adriano Gamarra a tira de cabeça Kaká vem no meio Cai bem na bola Leva vantagem Ficou pedindo falta O juiz não deu Ele queria falta Em cima do Adriano O Adriano já está irritado Ali com a marcação Numa surta Ó que Júnior Fez a falta Levou vantagem O time do Paraguai Sorte do Brasil Arnaldo que o juiz é ruim Porque levou vantagem Claramente o jogador do Paraguai Ia sozinho para a área É aquilo que eu digo Da inexperiência Ele ainda Não está acostumado Os grandes jogos Tem que ter calma Está muito ansioso Está apitando Faltinhas de necessárias E quando não é Para apitar Comecei em silêncio Porque o Paraguai Levou vantagem Ele apitou E foi o Paraguai Das raios Porque a torcida paraguaia Andou se animando Com essa falta Aí a distância De 39 minutos Mas não se preocupe Porque ele não vai bater direto Não A jogada deles Nessa varonária Olha lá Jogou fechado Lá no segundo pau O Dina saiu para fazer a defesa Por lá fechava o Roque Santa Cruz Para tentar de cabeça Então foi uma dificuldade maior Que eu vejo Do apoio do Beletti Do Roberto Carlos Que o Carlos estava falando Porque dificilmente O Brasil enfrenta adversários Que jogam com duas linhas de quatro O Paraguai joga Marcando os laterais do campo Com dois na frente Então tem dificuldade Tem sempre um na frente do Roberto Carlos E sempre um na frente do Beletti Então por isso que a jogada pelo meio Com a entrada do Kaká Do Zé Roberto Possa parecer um pouco mais importante O Beletti não é o grande Dribblador E nem o Roberto Carlos Mas por isso vai ter que tentar o Dribblor Senão não vai conseguir chegar Aí o Emerson Toca no Robinho Para Kaká Já tem Zé Roberto Movimenta com o Zé Roberto Tem Roberto Carlos na esquerda Toca no Roberto Tem Ronaldinho perto dele Esse é o Dribblador Vai para cima então Prefere o toque Para Zé Roberto De novo com o Kaká Olhou a opção Fez a proteção Marcação em cima dele Tocou mais atrás para Lúcio Fica girando a bola O time brasileiro Tentando espaço Para tentar a penetração E tentar a finalização Fica com a posse de bola Que é importante Ter a posse de bola Às vezes o torcedor Fica bem chateado Mas é importante ter a posse de bola Olha o Robinho Fez a finta Emerson Outra vez Robinho Fez lá uma graça Botou na frente Isso Robinho Faz o seu jogo Robinho Para Kaká Daí para o gol Kaká Abri o espaço Soltou a bomba Ficou na marcação Zé Roberto Não quis jogar com o Belete Prendeu Travou a jogada Emerson Agora ela vai chegar no Belete Não na posição que tinha No lance anterior Então vai começar de novo O Brasil a girar a bola ali Tem uma linha de cota Quatro tem outra linha de quatro Tem mais dois Todo mundo na marcação Da intermediária para trás Ronaldinho Gaúcho Lindo lance Roberto Carlos Capricha Roberto Tocou no braço E o juiz Indeciso Marcou o pênalti Ele ficou pensando Marco no marco Marco no marco Marco no marco Apitou Apontou Ficou esquisito Mas Quando ele olhou Para o Roberto Carlos Ele viu Vou marcar E marcou o pênalti A favor do Brasil Arnaldo César Coelho Me parece não haver dúvidas Pênalti claro Porque o jogueiro do Paraguai Foi intrudente Numa bola dessa Nenhum Você não pode ir com o braço aberto Como um goleiro vai Veja que ele estica o braço direito E esse braço direito Impede que a bola passe O jogueiro que é Experiente Prudente Bota o braço para trás Colo o braço ao corpo Mas ele botou o braço Bem para o lado O juiz é fraquinho Quase não marca Ficou em dúvida Demorou Ronaldinho Gaúcho Para a cobrança Ele o goleiro Vigar Em casa Em Porto Alegre Ronaldinho Gaúcho Partiu o pé direito Bateu Gol É do Brasil Ronaldo Gaúcho é o nome dele Aos 32 minutos do primeiro tempo Bateu firme O goleiro do lado Bola para o outro Ronaldinho saiu para o abraço A galera grita o nome dele Ele faz a festa no gigante da Beira Rio A concentração de Ronaldinho Olhando só para a bola Só para a bola Só para a bola Para não dar nenhuma pinta para o goleiro Ele só sabia onde ia bater Está olhando só para a bola E aí saiu comemorando Como se fosse um surfista Fazendo gestos ali Mão direita Mão esquerda Samba Dança com o Robinho Alegria dos dois Essa é a alegria do futebol brasileiro Que todo mundo quer ver a toda hora Um para o Brasil Zero para o Paraguai Ronaldinho Gaúcho De pênalti está certo Mas é fundamental No primeiro tempo Fazer um gol contra o Paraguai Que se não começava aquela Aquela angústia De fazer um gol contra o Paraguai Tem sido assim nos últimos jogos Importante fazer esse gol Importante Bateu muito bem O Ronaldinho Deslocou o goleiro O Roberto Carlos conseguiu passar A primeira jogada Que ele foi no fundo Com mais qualidade O Belec já foi mais três Do outro lado Mas não cruza tão bem Não vê tão bem o jogo É um outro estilo de jogador Eu acho que o Brasil Pode insistir um pouco mais Com essa passagem do Roberto Esporadicamente Não sempre que ele está sendo marcado Mas de surpresa Eu acho que é a jogada principal O curioso é que Momentos antes do gol O Brasil trocava passos ali O Parreira estava desesperado Pedindo para que tocasse a bola Com o Roberto Carlos O próprio Roberto também pedia Insistentemente Até que quando chegou Acabou saindo a jogada do pênalti Aí Cacá Faz um toque atrás A galera grita Brasil Fica feliz da vida A bonita tarde de domingo Que falta dura no Robinho É o Paredes Se fosse ele é cartão Vermelho Mas não é Quem é que pegou ele ali? Foi o Mansur Cartão amarelo para o Mansur O zagueirão vem lá de trás O Robinho está apanhando Uma barbaridade Aqui o futebol dele faz isso Ele provoca Ele vai para cima Ele faz a finta Ele é ligeiro Ele pedala Ele dá o drible Abateu o Ronaldinho Gaúcho O Roberto Carlos recebe Já aparecendo mais aqui na esquerda Tocou atrás para Zé Roberto O Ronaldinho aparece livre pelo meio Ele prefere a jogada com o Robinho Vai para cima de Gamarra Dois na marcação Tentou Não é sair o Gamarra É maravilhoso Esse sabe Todos os caminhos da bola no futebol Ele conseguiu jogar uma Copa do Mundo na França E o Paraguai foi eliminado pela França Um pênalti no tempo extra Um gol no tempo suplementar Um gol do Blanco E até ali Vencida toda a primeira fase Em oitavas de final O Gamarra não fez nenhuma falta na Copa do Mundo E o Fafran só ganhou aquele jogo Porque o Gamarra tinha se machucado Cinco minutos antes Ele não podia subir Não dava para ele subir de cabeça Estava com o ombro preso A jogada foi aérea E o Blanco sobrou Se não Se o Gamarra está em forma ali Ia para os pênaltis E o Ayala O Ayala fora do jogo Estava machucado e ficou fora Entre o Paraguai com 10 jogadores O que impressiona é o Gamarra Como ele jogou toda uma Copa do Mundo Sem fazer nenhuma falta E ganhando 99% das bolas E também não fez nenhuma falta aqui Está marcando o Adriano Está marcando o Robinho Impressionante como ele conhece o caminho do jogo Tentativa do Belete lá pela direita Chegou da Silva Aí o Emerson Toca no Ronaldinho Gaúcho Entra as pernas do aniversário Lindo lance na frente para o Adriano Saiu o goleiro para fazer a defesa Globo a gente se vê por aqui Itaú Crédito Realize sonhos Sem perder o sono Teve que se enrolou um pouquinho por ali O Zé Roberto A bola escapa Primeira lateral para o Paraguai Caniza Não tem pressa Apesar do Brasil ganhar por 1 a 0 O Roque Júnior A gente acaba sentindo bem Kaká ajeita no peito Já botou na frente Já tomou posição ofensiva Tocou no Adriano Tentou voltar o Kaká O jogo não era ali O jogo era atrás Com o Robinho O Robinho disse para ele aqui Adriano Toque em mim aqui Aí o Robinho na marcação Gamarra em cima dele Vamos dizer a verdade O Paraguai É bom de defesa Mas fez só 4 faltas Em 36 minutos É importante ressaltar isso 3 delas Elas em cima do Robinho É um time que joga duro Mas joga normalmente na bola Também quando chega duro Chega para tomar cartão amarelo 4 faltas e 2 cartões amarelos Vai Roberto Carlos Quarta-feira Prepare o seu coração Argentina e Brasil Monumental de Nunes Lotado Toda velha rivalidade Brasil e Argentina Decidindo a liderança Das eliminatórias Duas seleções que vão se classificar Talvez duas grandes forças Também não Seguramente Duas grandes forças Para a próxima Copa da Alemanha Argentina e Brasil Prepare o seu coração Você vai curtir na Globo Olha o Brasil chegando Tantativa para Ronaldinho Gaúcho Tirou por Mal Mansur Aí Roberto Carlos O técnico Olha como fica ali o técnico do Paraguai Apontando Marca ali Marca ali Aí Roberto Carlos Faz a inversão Para Belete No lateral direito Para o lateral esquerdo KK Ronaldinho Gaúcho Belete passou Recebeu Botou na frente Linha de fundo Tocou forte demais O campo ficou curto Para o Belete Ele saiu com o bole Tudo se enrolou por lá Aí o Robinho Vem voltando Vamos para 38 minutos Olha aí O Robinho recebeu 3 Com as 4 Bem a galera Começa a aguentar Cicinho Cicinho E aqui É torcedor Do Inter É torcedor Do Grêmio É o Cicinho Jogando muito No São Paulo Olha chegando O Roque Santa Cruz Tem que estar duro Em cima dele Lúcio Estou acostumado Joga pelo Lembo time Fez o corte Ronaldinho Gaúcho Vem receber Fez uma graça Lá em cima Lúcio Mas vezes ele abusa Aí o da Silva Sai jogando com o Torres Fica mais atrás Paredes volta mais ainda Para a da Silva Não vai voltar mais atrás Para o Mansur Não prefere inverter Do outro lado Já tocou errado O Cacá já chegou Já fez o corte de cabeça Olha só a força física Do Adriano Não empurra Empurra Primeiro ele é menino Talvez se Ah não era Pensei que era o Gabar Não era o Gabar O Caniza também é novo Não é esse foi o lance Aí ó Com o Cacá Aí depois eles chegam Forçando a barra Para o seu público Não houve falta nada Houve falta do Adriano Não houve falta 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 Aí o Anderson Vamos ver números aí Aí 67% De posse de bola Para o Brasil 33% Para o Paraguai Se for ver Nos passos errados Brasil domina o jogo Deve ter um número maior Até de passos errados Já que tem tanto Mais tempo a posse de bola Aí o Lúcio Não tem pressa O time brasileiro Vai tocando Vamos ver os passos errados Tô falando Brasil 12 Paraguai 11 Quem passa mais Tem a tendência de errar Mas poucos né Poucos né É porque o Brasil tem 63% E errou 12 O Paraguai Tem só 33% De posse de bola E errou 11 passos Então tá com menos Qualidade Menos posse de bola E menos qualidade no passo Também tem o seguinte né Casamento O Brasil às vezes dá 4, 5 passos Sem sair do lugar Ali aquele que não tem como errar E o Paraguai O jogador pega a bola Já tem um pulchutão pra frente Aí é mais fácil de errar Aí o Canissa Faz um recuo lá atrás Complicou a vida do Bijato Não quis ir pra cima dele o Adriano Aí tem calma o goleiro Carandiru Grande sucesso do cinema nacional Filme inédito Amanhã em tela quente 40 minutos Globo a gente se vê por aqui Skol A cerveja Que desce redondo Olha o Ronaldinho A urso no meio de 3 Ali era difícil Vai dar um tapinha pra trás O Emus ficava livre com a bola Arrisco o time do Paraguai Toro no instante A finalização Lá veio o Robinho Tem espaço pra partir Caraca pelo meio Adriano na frente Ronaldinho Gaúcho na esquerda É o quarteto do Brasil Lá vem os meninos do Brasil Pra cima da marcação Paraguai Pedalou o Robinho Entrou na área Ainda ele tentou Ali ele funda Ainda Robinho Foi pro chão É pênalti Pedala o Robinho Pedalou pra cima da marcação Falta nele Foi pra cima da marcação Foi lá o Adriano Cumprimentar Galera adorou Aí Robinho Passa o pé Vai cima da bola Robinho Chama ele pra dançar Puxou Fez que foi Não foi Foi agora Veio pra cima dele A marcação Da Silva Não sabia o que fazer Por baixo Arnaldo César Coelho Pênalti Toca na perna dele Na repetição Toca na perna dele Nenhuma dúvida Só olhar a bola É só olhar a bola Que ele nem toca na bola Toca na perna Pênalti É o Robinho Que todo mundo quer ver O César Coelho tá rindo Do que César Coelho? Tô rindo Porque eu gosto do Robinho Fazer essas coisas E não é privilégio Da Silva Esse sofrimento Aí Ronaldinho Gaúcho De novo pra cobrança As 41 minutos Pênalti em cima de Robinho Partiu Ronaldinho Pé direito Bateu Gol É do Brasil Brasil Ronaldo Gaúcho É o nome dele O cara Ontem ele bateu Embaixo Essa o goleiro foi No canto certo Ele bateu em cima Não deu chance Pro goleiro beijar Dois para o Brasil Zero para o Paraguai No primeiro tempo Dois gols de Ronaldinho Gaúcho Ele chega a quatro gols Nas eliminatórias E a galera grita Ah, eu sou Gaúcho Cheio de orgulho Torcedor no Beira Rio É o grande ídolo Um dos maiores do futebol brasileiro Um dos maiores do futebol brasileiro Melhor jogador do mundo Na última temporada Ronaldinho Gaúcho Deixa o segundo dele Em linda jogada de Robinho Dois para o Brasil Zero para o Paraguai Aí o Roque Júnior chega ali atrás 42 Vamos para 43 Trabalha atrás Gol O dia da Globo A gente se vê por aqui Vivo Vale mais Namore mais Por muito menos Aí o Brasil vai tocando Bola Dois para o Brasil Zero para o Paraguai O resultado importante Tranquilizador no primeiro tempo Dá É o Brasil Sossego de jogar Ao segundo tempo Um zero a zero Virando um zero a zero A história Vem contando As dificuldades Do Brasil ganhar do Paraguai Então esse dois a zero É importantíssimo O Kaká tenta a jogada Com o Ronaldinho Gaúcho Alvão Dá um abrir os braços aqui Foi falta não Não Mas para que fazer isso Daqui a pouco Ele leva um pontapé Se machuca A gente precisa do pessoal Quarta-feira De quem você está falando O jogador do Brasil Está tocando Dando balãozinho Daqui a pouco Ele leva um pontapé E se machuca Ele leva um pontapé E expulsa o aniversário O Chubá foi feito para ser bonito É, mas sai um jogador do Brasil Machucado Alvão Diga lá Só uma curiosidade Na hora da comemoração O Rock Júnior Veio no ouvido Do Ronaldinho Gaúcho E disse Dá uma moral para o Belete O Ronaldinho procurou o Belete E levantou ele no pole A galera gritou Léo, o Belete recebe São todos parceiros Estiveram juntos na Copa do Mundo E o Rock Júnior Além de bom jogador É um cara muito esclarecido Ele deve ter percebido Que o Belete não está bem no jogo E a torcida gritou Cicinho Exatamente O único vaiado Entre aspas Aqui, né Se pedir Cicinho É como se estivesse vaiando o Belete É um espírito Que o jogador chama de espírito De grupo Porque o grupo está fechado Aqui eles mostram É um grupo que se dá bem realmente Olha lá A força do Ronaldinho para o Belete Olha lá Foi sozinho lá levantar o Belete E o Rock Júnior do lado aplaudindo E o Adriano do lado aplaudindo Os jogadores foram dar uma força para o Belete É bacana isso, é legal Nada contra Que eles não queiram Cicinho no time Mas é legal essa força Que eles dão um ao outro E hoje só tem o Belete, né Não tem nem reserva É a tentativa do Paraguai Emerson Claro, as imagens As câmeras da Globo Vamos buscar todos os detalhes para você Aí Roberto Carlos Passamos de 45 Ficamos no acréscimo Um minuto apenas Vamos até 46 2 para o Brasil 0 para o Paraguai Cacá partiu com a bola Fez o toque Para Robinho Para Ronaldinho Podia tocar no Zé Roberto E abrir o Belete lá atrás Partiu o Belete Cruzamento Bola para a área Boa Para Cacá Adriano chegou Gamarra tirou de cabeça Aí o Torres também toca de cabeça Santa Cruz também de cabeça Ajeita no peito Finalmente alguém botou a bola no chão Ou tentou botar Ali não botou nada O boné Agora assim ela fica com o Lúcio Já já vamos para o show do intervalo No show do intervalo Você vai conhecer já As cidades onde o Brasil vai jogar Na Copa das Confederações A partir do dia 16 Começa contra a Grécia A Globo vai mostrar tudo para você Também vamos ter os gols Nesta rodada das eliminatórias Os melhores momentos De dois para o Brasil Zero para o Paraguai Ergue o braço Martim Vázquez Aponta o centro de campo Final do primeiro tempo A torcida está feliz Está satisfeita Dois para o Brasil Zero para o Paraguai Carlos Alberto Carlos Alberto Parreira Competente técnico da seleção brasileira Autoriza o hábito O Luguaio Martim Vázquez Rola a bola no Beira Rio Porto Alegre Para você ao vivo A festa do futebol brasileiro Brasil e Paraguai Dois para o Brasil Zero para o Paraguai Se confirmar a vitória O Brasil vai a 27 pontos Vai ficar um pontinho Atrás apenas da Argentina Que perdeu ontem para o Equador Por dois a zero Mudou o Paraguai Saiu o número seis Bonet Entrou o número oito Barreto Barreto no lugar de Bonet Cacá já parte com a bola dominada Trouxe aqui para a direita Ficou isolado Ficou contra dois Tem que se virar sozinho Levou vantagem no lance Mas o juiz acabou marcando a falta Do Cacá Falta que favorece O time Paraguai Você está revendo aí o lance Você viu aí a substituição Do time do Paraguai Entrando o Barreto No lugar do Bonet O Brasil manteve O time original Inicial O Barreto se mostrou Bem satisfeito Deve ter gritado muito No primeiro tempo Que está rouco Ele gritou muito Também em Teresópolis Essa rouquidão Já vem na Serra do Rio É porque lá Não estava tão bem assim É verdade Foi um coletivo só E não foi muito convencente Ele não gostou Do treino da quinta-feira Cacá jogou entre as pernas Do Paraguai A galera gostou Aí Robinho Esqueceu a bola Ficou para trás Paredes Robinho chega Toma dele Insiste Briga pela bola É isso que o Parreira quer E todo mundo quer ver Além de driblar Esse Robinho combativo Aí no meio Mas chegou duro Por trás o Torres Chegou duro Na perna do Zé Roberto Por ali Eu dizia da festa Aqui em Porto Alegre A mobilização Para esse jogo E os números São impressionantes Porque São centenas de credenciados Televisões de todas as partes do mundo Rádios Toda a movimentação Os hotéis completamente lotados Os restaurantes Os donos de restaurantes Em festas As companhias aéreas Com seus voos lotados Isso é a cidade respirando E a mobilização Que existiu Por parte Do governo municipal Do governo estadual Quer dizer Tudo isso gira em torno De um único jogo Jogo importante A ser presente Na seleção brasileira Aqui em Porto Alegre Para este jogo Contra o Paraguai Isso tem um jogo Fazendo parte De uma eliminatória Para a Copa do Mundo Esperar esse lance Eu termino depois Aí o Kaká Vem com a bola dominada Tocou para o meio Zé Roberto Mateu na trave Lindo lance do Brasil Kaká limpando A jogada para Zé Roberto Ele veio de trás E meteu na trave Teve tudo o Brasil Para o terceiro gol Aí chegou o Lúcio Lá de trás E acabou cometendo a falta Eu dizia apenas E tomou cartão amarelo Lúcio Da grandeza Que se armou Em volta De um espetáculo De um jogo Do Brasil Contra o Paraguai Vem aí os jogos Pan-americanos Em 2007 Imagina que isso vai mobilizar E exige uma mobilização Nacional Dizendo isso Porque o Brasil Vai lançar a candidatura Para a Copa do Mundo Em 2007 Lança Para que em 2008 Saia O país sede da Copa 2016 E depois 2014 2014 E em 2007 Lança também Para sair em 2009 A sede Olímpica Para 2016 O esporte faz sempre bem As festas do esporte Fazem bem Em todos os países Aí veio o Paraguai Para a cobrança Jogou para a área Subiu lá pelo meio Emerson Para fazer o corte de cabeça O Belete Perdão Para fazer o corte de cabeça Metendo pela linha de fundo É escanteio para o Paraguai Aí o Torres Para a cobrança Lançou para a área Passou perto Passou perto Você vê o Paredes O desespero do Paredes Fica deitado Abre os braços Olha como ela passa perto Mas tocou na trave Biliscou ali O pé da trave O Brasil parte de novo Na velocidade A característica Do Kaká Partindo na velocidade E produzindo a bola Ronaldinho Gaúcho Vai para a cobrança Do lateral Roberto Carlos Outra vez Ronaldinho Gaúcho Apertou a marcação Em cima dele E lateral para o Brasil Este jogo Vai fechando A rodada de número 14 Das eliminatórias Sul-Americanas O Ronaldinho às vezes exagera Ela foi e o Roberto Carlos Tocou de volta Votou e topou Outra vez para lá Aí o Paraguai Tocando atrás Lijaro bate para frente Zé Roberto Domina Parte com a bola dominada Aí o Ronaldinho Gaúcho Recebe Já chamou A marcação Tocou bonito Para o Roberto Carlos Linha de fundo Ele tentou chegar O Gamarra apenas acompanhou A passagem de Roberto Carlos Por lá Repito que ele conhece Todos os caminhos do futebol Foi esperando a bola passar Ela foi pela linha de fundo Apenas tiro de meta Para o Paraguai Vamos para 5 minutos Segundo tempo 2 para o Brasil 0 para o Paraguai 2 gols de pênalti De Ronaldinho Gaúcho O Aki Júnior Escorro de cabeça Trabalhou lá pelo meio O Ortiz O Brasil já recupera A posse de bola Zé Roberto Toca bonito Para Roberto Carlos Robinho já encosta Bacana como eles estão fazendo Casa Grande e Falcão Esse revezamento Ronaldinho Gaúcho e Robinho Ronaldinho Gaúcho vai mais para frente Robinho vem atrás Quer dizer Não ficam dois jogadores Na frente não Os dois como vão bonito Como eles se entendem bem Ronaldinho Gaúcho Já riscou Bateu para o gol Fez a defesa Foram apresentados Outro dia Mas se dão bem É mas o talento é o mesmo Você pode apresentar Na mesma hora Dois jogadores Com esse tipo de jogo Com esse talento Com essa criatividade Com raciocínio rápido Que eles vão se entrosar E estão se dando muito bem No início a pergunta Foi quem sairia Para a entrada do Ronaldo O certo seria Pela cabeça do Parreira Saiu o Robinho Para jogar Adriano e Ronaldo Mas depois desse jogo aí Acho que o Parreira Vai ter mais dúvidas ainda Do que já tem agora Vamos esperar mais um pouquinho É porque o Robinho Está muito bem no jogo Aí o Adriano partiu O recuo de bola Lá atrás E já saiu jogando Saiu jogando com o Mansur Aí faz o toque Para a da Silva Galvão A gente acaba falando Do Parreira A preocupação do Parreira A escala é isso ou aquele O jogador também Vai ter preocupação Porque ele também Vai estar preocupado Vou jogar, não vou jogar O que significa Uma coisa muito boa Para o Parreira É que vai estar atento E o jogador Vai ter que estar preocupado Tem que estar bem preparado Tem que estar jogando bem No futebol europeu Que a maioria joga lá O Robinho Deus quiser Vai ficar no Santos Para a nossa alegria Mas de qualquer maneira A preocupação também do jogador Aí que não acaba O Brasil ali na frente Só uma coisinha O mais importante O mais legal de tudo isso É que a preocupação não é nossa Só dou uma opinião É verdade É mas Mas esse tipo de preocupação Também é boa Vai jogar Ronaldo Robinho Adriano Melhor do que Melhor do que Aníbal É o Aníbal Ruiz Aqui no Paraguai É verdade Aí toca a bola O time do Paraguai Torres Vamos ver o jogo Para a Argentina Quarta-feira Um grande desafio Para a seleção brasileira Quarta-feira Depois de América Todas as emoções Argentina e Brasil Direto de Buenos Aires Monumental de Nunes A maior rivalidade Do futebol mundial Um dos maiores clássicos De todo o mundo Argentina e Brasil Valendo a liderança Das eliminatórias Para o Roque Júnior Ele escora de cabeça Aí da Silva domina Fez abertura Para a Paredes O Torres abriu Aqui na esquerda O Paredes prendeu o lance Tocou para o meio Roque Santa Cruz Zé Roberto Evita bem A finalização Olha o esforço Do Roberto Carlos Parece um menino Correndo atrás da bola Ali ó A galera gostou Ele tocou atrás Para o Roque Júnior Os aplausos Para o Roberto Carlos Pelo esforço dele Ele está saindo de bola Pela linha de lado Ronaldinho Gaúcho Aí para a Belete Tem espaço o Belete Trabalha Robinho aparece no meio Deixou atrás com o Lúcio O Cacá já está por ali Ele prefiriu forçar Na frente E foi forçado O mesmo passo para Robinho Aí o Emerson Agora sim Ele está com o divertecido Anterior Para o Cacá Daí para o Ronaldinho Gaúcho A enfiada de bola Tentativa de Belete Esse é o Torres Saiu fácil A marcação do Ronaldinho E o Belete Botou para fora A gente está mostrando Jogadores de habilidades Lance de habilidade Agora há pouco Pareceu no lance do Cacá Que eu não Não dei o destaque devido Quer ver? Vamos ver A habilidade do jogador brasileiro Olha lá Olha o que ele fez ali Com o pobre do Ortiz Como ele saiu tranquilo Bonito Ajeitou no peito Deu o chapéu Ajeitou na coxa Saiu com a bola dominada E a gente está falando Sempre da volta do fenômeno E é bom lembrar Que a titularidade dele Dificilmente será contestada Mas esses quatro jogadores Fazendo as contas Da idade deles Desse quarteto A média dá 23 anos Quer dizer Além do Ronaldinho fenômeno O Brasil tem Ataque aí de quatro Para duas copas do mundo Quem é que tem isso? Que futebol tem esse? Um quarteto de atacantes Pronto Com mais o mais O melhor do atacante do mundo Que foi liberado agora Talvez ele não consiga duas copas Mas os quatro que tem aí Tem idade para duas copas E o Cacá já partiu Já botou na frente Na velocidade Adiantou demais Chegou por baixo O Gamarra fez o corte Meteu pelo lado A lateral para o Brasil Ronaldinho Gaúcho Aí o Cacá Outra vez o Gaúcho De novo o Cacá Tocou atrás Zé Roberto Toca rápido O time brasileiro Aí Robinho Para cima deles Robinho Para cima deles Robinho Aí simbora Robinho Fez o toque Para Adriano Conseguiu limpar para o Cacá Botou na frente Caído mesmo assim Tenta aproveitar para o Adriano Ficou no chão Não deu para ele Barreira aplaudiu Mateu Palmas ali ao lado Alves Santa Cruz É bom jogador Mas jogar sozinho Ali fica difícil Barreto fez a abertura O Brasil já recupera A posse de bola Emerson Aquilo que ele faz de melhor Roubando Roupando Botando na frente Olha o terceiro gol aí Olha o terceiro gol aí Olha o terceiro gol aí Roberto Carlos Fundo a bomba Ficou na marcação Mas o Brasil Chegou com cheiro De terceiro gol E sentiu Roberto Carlos Na hora que ele soltou O pé esquerdo A marcação foi na bola Você vai ver Mas depois Ouvi o choque Quer ver? Ali ajeitou Para ir o Gamarro É o tempo de bola É o tempo de bola do Gamarro Que eu digo Que ele chega no lance Bola bate no corpo dele E a perna do Roberto Fica no caminho Mas ele não leva a mão No joelho Ele não Ele leva a mão Parece que um pouco Mais embaixo Não sei se o reflexo Se for no joelho Pode ser sério Se foi só a pancada Vamos ver ali Vamos ver agora Ele vem Chuta E bate E bate ali A perna esquerda dele Abaixo do joelho Também na canela Ele bate canela com canela Canela com canela Com Mansur É Isso é dolorido Não é uma confusão assim Que possa preocupar Mas o Bahreira Já tem que começar a pensar Também nos jogadores Que tem cartões amarelos Nas conclusões Para o próximo jogo Para o argentino É Eu não sei Se não seria o caso O Brasil fazer um terceiro gol O Brasil precisa poupar O Roberto Carlos E o Ronaldinho Gaúcho Que tem cartões Que tem cartões amarelos Estão pendurados Aí cruzamento Vem para a área Roberto Carlos já está pronto Para voltar Foi canela com canela Canela do Mansur É mais dura Mas do Roberto Carlos Vale mais Ele ficou mais preocupado Aí falta Que favorece o Paraguai Globo A gente se vê por aqui A Silva bateu para frente O Brasil já recupera A posse de bola Robinho tenta Adriano vem Domina bonito Vamos embora Adriano A velocidade Pelo lado direito É mais difícil para ele Por isso ele busca O caminho da perna esquerda Botou na frente E vai com uma força Fígica Amigo Ele parece um trem Olha só O locomotivo Arrancando Olha só Como ele vai Bota o braço De um lado Braço do outro Bota o corpo Vem um Paraguai Dá um empurrão O outro Dá um tranco nele Ele vai indo embora E vai rompendo E vai partindo O Adriano Isso que ele teve Falcão Que saiu da direita Para a esquerda Ele foi buscar Uma perna boa Porque para a direita Dava para correr Ele foi para o caminho Mais difícil É verdade Foi tirando Para tentar preparar Para a perna boa Que é muito forte Agora ele valeu também A experiência do Gamar Ficou na frente Fez a falta Mas de qualquer maneira Ele fez uma jogada importante Porque daí O Brasil tem ótimos batedores Ronaldinho Gaúcho Para bater de pé direito ali Os jogadores chamam o Adriano De tanque É o tanque Os jogadores o chamam 20 metros E para os italianos Ele é um perna Roberto Carlos Para a cobrança Ronaldinho Gaúcho Ele é mais Para o Ronaldinho Gaúcho Zé Roberto Também toca bem na bola Roberto Só se deu uma pancada Será que ele vai Caprichar Ronaldinho Gaúcho Agora subiu demais Apenas Tiro de meta Para a seleção do Paraguai Mesmo assim a galera gosta E daqui a pouquinho Depois do futebol Meu amigo Fausto Silva Que essa hora está lá Assistindo o jogo Curtindo a vitória brasileira Por 2 a 0 Vai voltar com a segunda parte Do seu Domingão do Faustão Tem Cissa Guimarães Tem Leonardo Que vai comemorar 10 milhões de CDs vendidos A segunda parte Do Domingão do Faustão Daqui a pouco Depois das emoções do futebol Aí sai o Manzu Acaba para a marcação Em cima dele Robinho também Emerson Já tomou Já ligou o contra-ataque Lançou para o Adriano Passada aí Adriano Ajeitou perna esquerda Demorou demais Aí o Gamarra 34 anos Marunard É isso? Exatamente E muito futebol Zé Roberto Aí o Kaká Recebe Tocou no Zé Roberto Fez uma graça Por lá o Zé Roberto Andou em cima da bola Não deu certo Da Silva Tirou Lúcio Santa Cruz foi o corpo dele O juiz entendeu Acumulou assim normal Roberto Carlos Toca errado na bola O Lúcio vem de lá e conserta Aí o Roberto ajeita Fez a graça Ei Roberto Não abusa não Chega Saiu o Ronaldinho Gaúcho pelo outro lado Botou na frente Para Robinho Ele o goleiro Recebe Robinho Olhou Vai tocar para quem Fez a graça Kaká Tentou de cabeça O Robinho exagerou Aí já começa a aparecer Provocação Roberto deu dois chapéus Ali no meio do campo Robinho Levantou a bola Como se fosse Futebol de areia E o Brasil domina Dois Brasil e zero Paraguai A verdade é que todo mundo Quer ver um futebol Quer ver gols Mas todo mundo quer ver isso aí Do Brasil Espera isso Essa alegria Essa coisa gostosa Essa coisa bonita Às vezes não funciona Mas O que é bom de ver Aí vem o time Paraguai O Canissa Kaká fica por ali Toca mais atrás Por ali aparece o Ortiz Inverte aqui na esquerda Torres aqui recebe Da Silva parte do apoio Tem espaço Torres Vem para o ataque O Paraguai Barreto Botou na frente O Luiz Ajeitou no peito E depois deu um chutão A chance ali no meio Para Robinho Chegou antes dele O Ortiz Trabalhou na esquerda Para a da Silva Vai dando espaço O time brasileiro Para o trabalho do Paraguai O jogo não está ganho não Queria fazer mais um Para depois fazer bastante graça Aí o Aníbal daqui a pouco Coloca mais um atacante Ou troca um atacante Por outro Está sentindo que tem oportunidade O Brasil está dando um pouco de espaço As estrelas estão criando muito Mas já não estão Mordendo tanto Quanto no primeiro tempo Ali no meio A bola não chegou para o Adriano Deu sorte que errou No lance do Manchur Partiu o Adriano Vai para cima do da Silva Ainda ele adiantou demais Botou na frente O Adriano sabe Que o negócio dele é finalizar É definir Ele pode até ver Nessa altura Eu falei Esse menino que estou jogando Uma barbaridade Vai sobrar para mim Então está atrás De tentar fazer o gol Aí o Santa Cruz Vai tentando chegar O time do Paraguai O Cacá recebe O Adriano tinha ficado No bom ataque O Cacá teve que prender o lance Para que ele não ficasse impedido O Ronaldinho É hoje para Roberto Carlos E os dois ali Vão fazendo graça Toca para lá Toca para cá Aí o toque foi errado Mais à frente Existe uma preocupação Na comissão técnica do Brasil Com um provável Um possível declínio físico Nessa segunda metade Do segundo tempo A exceção do Robinho E todos os demais titulares Terminaram agora A temporada europeia O Juninho Pernambucano Inclusive Teve uma lesão muscular Essa semana Não vai poder enfrentar Também a Argentina Enfim Esse aspecto físico É uma preocupação Tem alguns jogadores lutando Campeonato desgastante O caso do Cacá Do Dida Se bem que goleiro Mas o Cafu Que volta contra a Argentina O Milan na reta final De campeonato italiano E Copa dos Campeões Acabou não ganhando Nenhum dos dois Olha o Paraguai chegando Reclamou que ajeitou No braço Roberto Carlos Domina Santa Cruz Abre o espaço Pé direito Em cima dele o Lúcio Não tem chance de finalização Puxou mais atrás Para Barreto Voltou no Santa Cruz O lançamento para a área Está chegando com facilidade O Paraguai Aí o Roque Júnior Deixa a bola chegar Para o Dina Aí a troca Galvão Será mesmo de um atacante Pelo outro Deve sair o Cabanha Para a entrada de Coivas Muito bem Aí o Brasil vai lá pela esquerda Robinho E Ronaldinho Gaúcho atrás Vamos embora fazer logo Esse terceiro gol Aí depois Só espetáculo O Cacá Pé direito Bateu Uma bola passou perto Bate-se e chega Ao terceiro gol O time brasileiro Vamos rever aqui O lance com o Roberto Carlos Chapéu para lá Chapéu para cá É bonito Coisa bonita A gente gosta de ver Olha só o primeiro Aí ele está vendo Chegar o segundo Toca em cima Do segundo Vira o corpo Para sair com a bola Depois não completou o lance Mas foi bonito É bonito O lance do capitão Roberto Carlos Aos 18 agora Neste segundo tempo A substituição então Ao 23 Cuevas No lugar de Cabanhas Número 9 Cuevas que joga No Pachuca do México E esse time aí Olha lá Olha o Dina Tendo que se virar lá O time do Paraguai Talvez Apenas quatro jogadores Jogam no próprio Paraguai A do lado do Parreiro Ele na lateral de campo Para lhe dar uma dura Na galera O jogo estava fácil Ficou bonito Enfeito aqui Enfeito ali E agora estão deixando O Paraguai chegar Relaxaram a marcação Estão deixando O Paraguai chegar Falcão Casa Grande Essa é a dificuldade Tem Cacá Não vem escanteio Olha só O normal seria ele dominar Essa bola Ele tocou A bola passando Da perna direita dele Ele deu o toque na bola Olha só Olha como ele dá o toque na bola A bola desviada A bola desviada foi pela linha de fogo Outra vez teve a chance Do terceiro gol O time brasileiro Ronaldinho Gaúcho Lançamento para Roberto Carlos Vem lá de trás Para pegar de primeira É difícil Mas só Jogadores com habilidade Para fazer o Ronaldinho Gaúcho Esse cruzamento lá atrás Para o Roberto Carlos Bater de primeira Olha só o pôr do sol Que beleza O sol se põe Se deitando lá atrás Do Guaíba Belíssima imagem De Porto Alegre Numa linda tarde De domingo E num belo Futebol brasileiro Está faltando mais um gol Para sossegar Aí o Lúcio Só para completar É claro Que os quatro atacantes Como o Falcão falou Tem a característica Mais de ataque Não se preocupa Tanto em defender Mas eu acho que o Brasil Está sofrendo O desgaste físico Mesmo como já foi falado Então dá para perceber Isso que quando o Brasil Pega na bola A jogada sai muito rápido Em velocidade E eles vão no ataque Quando o Paraguai na bola Eles dão espaço Então esse é o desgaste físico Você está cansado Mas consegue jogar Com a bola no pé Quando está sem a bola Você não tem força Para marcar Aí o Beletti Vem voltando ali O Paraguai tenta O Dinda está adiantado O Paredes tentou Jogou para fora Tiro de meta Globo A gente se vê por aqui Coca-Cola Viva o que é bom Aí o Emerson Sai tocando Beletti Tocou no Ronaldinho Gaúcho Voltou lá atrás Para o Lúcio José Roberto Vem buscar Toca a bola O time brasileiro Vai girando E vai tocando bola O Cacá já pediu Ele preferiu Toque no Robinho Tentou curtir Para o Cacá Errou o passe Favorece aqui O contra-ataque Do Paraguai Parte na velocidade O Cuevas Acabou de entrar Está cheio de vontade Por baixo A falta cometida Em cima do Ilhão 21 Vamos para 22 minutos Nesse segundo tempo 2 para o Brasil 0 para o Paraguai Quarta-feira Tem Argentina e Brasil A Argentina Vem mordida Perdeu ontem No Equador 2 a 0 Mais um gol Com 2 ou 3 titulares Só O técnico José Peckerman Botou 3 titulares Em campo Vamos desgastar o time Isso é respeito Para os provas brasileiros Vamos desgastar o time Na altitude De Quito Aí cruzamento Bola para a área Adriano ajudando Lá atrás Fez o corte Belete tocou de cabeça No Cacá Já botou na frente Ronaldinho Gaúcho Já levou vantagem Tem o Cacá do lado Tem o Roberto Carlos Lá na esquerda Tocou no Robinho Ele quis sair da bola Para a bola chegar No Roberto Carlos A bola ainda pegou No pé dele Adriano Aí Roberto Carlos Não adianta cruzar Que não tem Absolutamente ninguém Na área Robinho sai do primeiro Insiste Toca no Cacá Traz para Ronaldinho Gaúcho Até para bater Para o gol Falta chutar Nesse time um pouco Aí o Belete Ronaldinho de novo Abertura para Roberto Muito efetivo Muito ofensivo Nesse segundo tempo Aí Roberto Carlos Dentro do cruzamento Vem por baixo Gamarra já cortou Mais uma Por serem jogadores De muita habilidade Muita intimidade Com a bola E fica a impressão Que eles acham sempre Que podem achar Uma solução ali pelo meio Por isso o time Está chutando pouco Quero saber De quem conhece Falcão Casagrande É mais ou menos por aí Eu acho que nós falamos Já no primeiro tempo Que o Brasil precisa Bater um pouco mais O Cacá pega muito bem Na bola O Robinho especializou Principalmente nos últimos Dois anos Gostou de chutar Gosta de pro remate Poderia chutar um pouco mais O Adriano que tem um pouquinho Mais dificuldade Joga mais na frente Está sendo bem marcado Mas acho que podia arriscar Um pouco mais O chute de fora da área É eles sabem chutar Mas preferem Gostam desse toquinho curto Do jogo de habilidade Hoje o jogo está tranquilo O Brasil está vencendo Num jogo importante Eu acho que arriscar Olha o cruzamento Vem bola para a área Tita viu a bola passar Os paraguaios ficaram Pedindo pênalti E foi estranho O lance ali Os jogadores reserva Do Paraguai Que estão no aquecimento Jogadores de campo Eles ficaram pedindo pênalti Depois vamos rever esse lance Que foi Alguém foi seguro ali Na hora do cruzamento Aí o Cacá Partiu Botou velocidade Bate para o gol Cacá Bate para o gol Tocou no Robinho Puxou de um lado para o outro Ainda ele Atrás para o Adriano Outra vez no Robinho Cadê o chute Aí o Belete Trabalha com o Robinho Ronaldinho Gaúcho Chegou no Belete Vem cruzamento Vem bola para a área Sempre ele Gamarra Tira de cabeça lá atrás E a lateral para o Brasil de novo Aí o Belete na cobrança Passou de cabeça É tão fácil bater o lateral No Ronaldinho Gaúcho Aí da Silva Girando para a frente De qualquer maneira A bola sai a lateral Para o Brasil Aos 24 Vamos para 25 minutos 2 para o Brasil 0 para o Paraguai 2 gols de pênalti De Ronaldinho Gaúcho Olha o lance aí Olha lá Olha lá o Rock Jr Estou enxergando bem amigo Estou enxergando bem Olha o Brasil chegando na área Cacá Tentativa O Zé Roberto Ficou com a sobra Bateu para o gol É do Brasil Brasil Zé Roberto Zé Roberto Número 11 Aos 25 Ele já tinha ameaçado Uma vez tinha metido na trave Sobrou para ele Bateu bonito Aquele chute de fora Da área que nós estávamos pedindo Bateu o Zé Roberto Não deu para o goleiro Vigar O terceiro gol do Brasil 3 a 0 Brasil Você está vendo a comemoração O Paraguai já chutou em gol Do outro lado lá Você está vendo aí O Zé Roberto Chegou com perigo O Paraguai chutou em gol Dida defendeu E não foi um chute né Galvão Foi uma bola colocada Fora do goleiro Com classe Exatamente Com capacidade Saindo do goleiro Às vezes Não é força Às vezes de jeito Também funciona Galvão Duas falhas do ar Primeiro houve uma foto Do Roque Júnior No meio do campo Da intermediária Que deveria ter dado O cartão amarelo Não deu Depois o Roque Júnior Fez um pênalti claro Aí o Adriano Lançamento para ele O Brasil Atrás do quarto gol 3 a 0 Brasil De enganado Era um pênalti claro Agarrou o adversário De uma bola Que a defesa do Brasil Parou Além do pênalti Teria que levar um amarelo E seria expulso Você vê como dois erros do árbitro Logo depois O gol do Brasil Mudou toda a história do jogo É porque Se sai o pênalti Pode até não sair o gol Mas não sair o contra-ataque brasileiro 3 para o Brasil 0 para o Paraguai E o Brasil Iguala nessa 14ª partida Nas eliminatórias O melhor O melhor resultado Na diferença de gols Venceu por 3 gols de diferença Apenas uma vez Contra a Venezuela 5 a 2 Então você concorda comigo Que o árbitro é ruim demais Não é tão ruim Mas é fraco Por causa da inexperiência dele Ainda não tem experiência É a primeira vez Taptando um jogo Terminatório do Brasil E errando desde que o jogo começou 3 para o Brasil 0 para o Paraguai 2 de Ronaldinho Gaúcho 1 de Zé Roberto Tem que captar o jogo na Argentina Já já diz o Arnaldo César Coelho Aí parte o time do Paraguai 3 a 0 Brasil Com esse gol O Brasil vai para 12 gols de saldo E passa a Argentina Que tinha 10 A Argentina tinha 12 Perdeu 2 a 0 ontem Cruzamento Bola para a área E dá-lhe o gol Gol Do Paraguai Naquilo que o Parreira avisou Temia Bola cruzada na área Aí a torcida paraguaia gostando Por isso que não era momento de brincar tanto Que se sai aquele pênalti Não sai o gol lá O jogo poderia estar muito complicado Para a seleção brasileira Olha aí o cruzamento Olha que Santa Cruz Deu sorte Que no que ele cabeçou Pegou nas costas do Lúcio Enganou o Dida Mas saiu o gol Naquilo que o Parreira alertou E todos nós sabíamos Que era o forte No time do Paraguai O cruzamento na área 3 para o Brasil 1 para o Paraguai Então nesse momento O saldo brasileiro é de 11 Saldo da Argentina De 10 gols A Argentina tem um ponto a mais Do que o Brasil Caso o Brasil confirme esta vitória 3 para o Brasil 1 para o Paraguai Vamos de 28 minutos Para 30 Falcão Casa Grande Não seria o momento do Parreira Mexer no time Botar dois jogadores Poupar quem tem cartão amarelo E que é importante Para o jogo com a Argentina Não seria o momento De mexer Eu acho Eu acho que está no momento O desgaste físico É muito claro Mais importante que isso São os jogadores Que estão suspensos Que podem ficar de fora Contra a Argentina Eu acho que é o momento Que ele pensar nisso Não no cansaço Mas em preservar os jogadores Que são importantes Na quarta-feira Aí Rocky Junior Sai jogando com o Roberto Carlos Se mandou Foi para o ataque Está cheio de vontade E o Roberto Botou na frente Cruzamento Para a área Perlulha Camarra Tira mais uma de cabeça Ele mandou chamar Dois jogadores Gilberto Silva E Ricardo Oliveira É o que ele tinha que fazer Vai mexer Então um atacante E um jogador de meio campo Devem sair Adriano e Emerson Então Poupa o Emerson Do cartão amarelo Roberto Carlos Ronaldinho Gaúcho Continua E a alteração de nomes Né Falcão Não é de posição Você falou isso mesmo É Acho que sim Basicamente Para poupar Nada para Vamos ver o Adriano Já subiu a bandeira Ou não está valendo mais nada Acho que ele não está pensando Nem inclusive No jogo com a Argentina Ele está pensando Apenas em poupar Os jogadores Aqui no jogo Eu estou dizendo Que ele troca Ele troca nomes Ele não troca Ele não troca esquema tático Você sai o Emerson Especialista da posição Entra o Gilberto Silva Especialista da posição Sai o Adriano Especialista da posição Entra o Ricardo Oliveira Também especialista Naquela posição E o lance é nome O lance anterior Mesmo que a bola Tivesse tocado no zagueiro O Adriano Estava impedido No momento do passe Portanto acertou O bandeira Vamos para 30 minutos Segundo tempo 3 para o Brasil 1 para o Paraguai 2 gols de Ronaldinho Gaúcho Em cobranças de pênalti 1 de Zé Roberto De fora da área 1 gol de cabeça De Roque Santa Cruz Ele quer dar jogo Ao Gilberto Silva Que volta hoje A seleção Depois de um longo período E durante os coletivos Durante os treinos táticos Na Granja Comari Ele algumas vezes Escalou o Gilberto Silva Tirando o Emerson Experimentando essa situação Afinal de contas O Gilberto Silva Foi titular Um jogador fundamental Importante Tanto participação importante Na Copa do Mundo O Emerson Se machucou na véspera Antes da estreia Da Copa do Mundo Era o capitão do time E está ele aí Gaúcho Sendo aplaudido Pela torcida No Rio Grande Emerson E olha Para quem diz Que o Emerson Distribui pancada Para todo lado Só fez duas faltas Durante o jogo Gilberto Silva Portanto No lugar de Emerson E sai Adriano Para a entrada De Ricardo Oliveira Que fez Grande temporada Na Espanha Vice-artilheiro 24 gols Olha o lançamento Bola para a área Tem muito jogo Gente Não pode dar bobeira Nesse cruzamento não Ricardo Oliveira Entrou com a número 18 O Barreiro já se confessou Admirador No futebol do Ricardo Olha o Kaká Ajudando a marcação Cruzamento Bora para a área Fica ali Muito pernário Tiro do Paraguai Chute Vai direto para o gol Vai direto para fora Louva a gente se vê por aqui Itaú O jogador deve estar querendo me perguntar também Mas vai chegar através do internauta Olha as substituições aí Aí cruzamento Chega o time do Paraguai Vai ficando muito perto da área brasileira Lúcio de qualquer maneira Atira Aí não seria feio nem nada A pergunta não é bem essa não É outra Mas Se você de repente colocar um segundo volante Tá 3 a 1 Faltando 10 minutos 15 minutos Não é feio não É feio Falcão? Não, não Não é feio Feio é perder o jogo Quando você tá com um jogo arriscado Ganhando bem Mas nesse jogo eu não vejo grande risco O Brasil é capaz de fazer mais gols Principalmente que o Ricardo não vira Quando entra ele tá sempre bem Acho que não Acho que tá certo Tem que procurar Jogar em velocidade Mas cuidar Porque a bola alta Então a bola que a gente sabe do Paraguai Fez isso há bastante tempo Então tem atenção a isso E acho que o jogo tá decidido Você pode colocar um jogador também Que joga em meio campo Que segure a bola Que organize o jogo Que consiga dar essa Administrar esse resultado Que é o caso do Ricardinho Não seria um volante Mas seria um jogador Que vai buscar a bola Segura, toca Erra poucos passos Se apresenta sempre E seguraria um pouco mais o jogo Sem ser defensivo Aí vem o Brasil Ricardo Oliveira no primeiro lance Tocou atrás Ronaldinho Gaúcho Que sabe agora Robinho caprichaceu Pegou o goleiro de novo Insiste o Brasil Tentou o Ricardo Oliveira O goleiro fez milagre Primeiro o Magrinho de defesa Depois fez milagre Insiste o Brasil A chance pra Ricardo Oliveira Não valia mais nada Foi marcado o toque Foi marcado o toque Aí vem o Paraguai Aí vem o Paraguai no contra-ataque Perigoso Lúcio chegou O ato de longe Os Paraguai se desesperam Queriam a falta Do Lúcio em cima Do Santa Cruz Lúcio jogador também Jogou no Sul Jogou no Inter Aqui aplaudido pela torcida Apesar de ser de Brasília Essa ligação Com o futebol gaúcho Adiantou demais o Lúcio E agora deixou a perna Adiantou Deixou a perna E vai tomar cartão Vai ser expulso Vai ser expulso Está expulso o Lúcio Numa jogada de excesso De confiança Cansado Ele quis dominar A bola escapou Se vem e bate de primeiro Quando ele quis dominar Ele escapou Já foi lá Deixou as travas da chuteira No tornozelo do adversário Me parece de forma correta Arnaldo O juiz expulsou o Lúcio Correta a atitude do árbitro Ele já veio com o cartão amarelo Para cima A falta era de amarelo mesmo E depois como ele já tinha Tomado o amarelo Tomou o vermelho Então Se o Parreira tinha dúvidas Se jogava com o Lúcio Ou jogava com o Roque Júnior Em relação ao Juan O Juan ficou fora Agora fica fora do jogo Com o argentino O Lúcio Claro que jogar sem dúvida nenhuma A zaga do Bayern Leverkusen Que é Juan E Roque Júnior Que vinha sendo A zaga titular Nos últimos jogos Da seleção brasileira E que vai formar A zaga do Brasil Nesses últimos minutos do jogo Aí o lançamento Vem bola para a área Subiu O Roque Júnior Tirou de cabeça E o Anderson Do Corinthians Ficou fora Hoje do banco Do banco na Argentina Ele é o reserva natural O Anderson Aí Roberto O Carlos bate para cima Bom, a pergunta A minha pergunta Não perde atualidade Em função de ter mudado o time Porque o que importa O time que começa Vou perguntar já já Aí o Brasil Com dificuldade por ali Torres recebe Parte o Paraguai Saiu para cima Vai sair para cima Colocou mais jogador na frente Começou a chegar O Brasil teve muita dificuldade De marcação E lá no jogo com a Argentina Vai ser a Argentina Todo tempo fazer esse tipo de jogada Acho que é arriscado O Brasil pode equilibrar Um pouco mais seu time Sem deixar de ser ofensivo Mas cuidar um pouquinho Mais do meio de marcação O Gleisson De Dorados Quarto grosso Que perguntou Casa Grande de você Depois do ataque do Brasil Zé Roberto Vem com a bola dominada Quem sabe pinta o quarto gol Aí o Zé Tocou de lado Ronaldinho É o Xerro Eu acho isso também Olha o contra-ataque Apesar que o Brasil está com 10 jogadores Mas com os 4 jogadores na frente A situação seria a mesma Mas eu não colocaria Não sairia defensivo não Se não fosse para colocar alguém Eu colocaria o Ricardinho Que é um jogador Que faz as duas funções Na pergunta vamos deixá-la bem clara então Vamos deixar bem clara Robinho sai Kaká, Ronaldinho Gaúcho Adriano e Robinho Um desses deveria sair Para dar mais marcação no meio Eu acho que essa Essa era a intenção do Gleisson Quando perguntou Que todo mundo está querendo Se posicionar em cima disso Daqui a pouquinho Nós vamos ter alteração E se tiver que alguém sair Eu quero saber de vocês Quem deveria sair E agora eu compliquei a vida dos dois Não, o Ronaldinho Gaúcho não sai O Kaká também não Eu acho que precisa de um centro avante O caso seria Apesar de ter feito uma grande partida Hoje o Robinho Sai o Robinho Para entrar o Ricardinho Com necessidade Olha o Robinho Para fazer o dele Capricha Robinho Bateu Gol É do Brasil Brasil O Robinho é o nome dele Surge uma grande estrela No futebol brasileiro Vai se confirmando Deixa o dele Olha a galera gritando O Robinho é o jogador De todos os brasileiros Nesse momento Um sorriso alegre Feliz do menino Robinho Deixando o dele No momento em que ia sair Estava do lado do campo O jogador para substituir O Robinho ali No momento em que iria sair Ele fez o gol Tem estrela Quarto gol do Brasil Gol de Robinho Quatro para o Brasil Gol para o Paraguai Além de ser craque Tem que ter estrela Tem que ter estrela E mereceu Foi o melhor jogador Do Brasil nessa partida Vinte com o Ronaldinho Insiste o Brasil Em cada oliveira Quem sabe a goleada Bateu para o gol Passou perto Luba a gente se vê por aqui Itaú Crédito Realize sonhos Sem perder o sono Só para completar o raciocínio Eu acho que se tivesse que sair alguém Ele precisaria de ser jogado Sairia o Robinho Por necessidade Um Ricardinho Na minha opinião Não um outro volante O Ricardinho Que é um jogador Que marca Sai para o jogo Daria um equilíbrio maior E o Robinho Como está chegando agora Pode entrar no meio do jogo E desequilibrar contra a Argentina Só para dar um equilíbrio Na partida mesmo Para dar equilíbrio Na equipe escalada Perfeito Já já o Falcão fala Vamos para 39 minutos 4 a 1 Brasil Grande vitória brasileira O Paraguai nunca insiste Chegou na bola por baixo O Juan Chegou certo O Juan Meteu pela linha de fundo Você mexeria como o Falcão? O Robinho sai Eu vou com o caso O Robinho sai com moral Uma coisa é você sair jogando mal Ele sai Tendo feito uma grande apresentação E certamente será o primeiro Seria o primeiro a entrar Se ficasse no banco O jogo dificultasse tanto na gente Aí vem cruzamento Vem bola Para que quer saber? Vou falar E a galera vai ficar comigo Eu ia com os quatro Para a senhora da Argentina Do jeito que está Eles vêm para o ataque Tá bom Nós vamos para cima deles também E vamos embora Aí o toque de cabeça para o meio Roque Júnior Dá um chutão para cima E tira de lá Trinta e nove Vamos para quarenta minutos Isso é dizer que o Kaká Ele não faz jogadas tão brilhantes Assim Mas fez uma partida excepcional Porque ele é o que marca Dá o combate É o que inicia todas as jogadas Ronaldinho Gaúcho Abriu para o Roberto Carlos Recebe por ali Tocou no Kaká Encarou a marcação Esqueceu da bola Perdeu o lance Olha lá a graça Que fez ali o Paraguai Tomou vai é claro Tá perdendo de quatro a um Faz uma graça Uns quarenta minutos A torcida que é festa Não perdoa Aí sai o Paraguai tocando Daqui a pouco volta Meu amigo Fausto Silva Feliz da vida Com a vitória brasileira Olha o Paraguai chegando Lançamento de bola para fora Globo A gente se vê por aqui Skol A cerveja Que dance redondo Aí sai tocando lá atrás O time brasileiro Quatro para o Brasil Para o Paraguai É a primeira vez que o Brasil Faz quatro gols em cima do Paraguai E os jogos de eliminatória Com isso o Brasil Vai para vinte e sete pontos Fica um ponto atrás da Argentina Abre quatro pontos de vantagem Para o Equador Que vem em terceiro Abre Para o Paraguai Que é o quarto colocado Oito pontos de vantagem E para a Colômbia, Chile e Uruguai Que vem ali no limite Da zona de classificação O Brasil abre dez pontos Se ganhar da Argentina Volta para o passaporte carimbado Se empatarem os dois Dependendo dos resultados Pode até os dois Já estarem classificados Depois do jogo de quarta-feira Há três rodadas do final Vai ser um grande jogo Estaremos juntos Quarta-feira depois de América Argentina e Brasil A maior rivalidade do futebol mundial Um dos maiores clássicos de todo o mundo Cafu vai voltar Lúcio não vai jogar Cafu cumpre suspensão Volta Lúcio foi expulso Vai ser suspenso Aí toca a bola O time do Paraguai A belíssima festa Do torcedor gaúcho aqui No gigante da Beira Rio Uma linda tarde de domingo Em Porto Alegre Você viu que imagem bonita O pôr do sol ali no Guaíba O Araguai vem chegando A bola tocada ali pelo meio Ficou pedindo mais à esquerda O Torres A jogada é com o Barreto Abertura pela direita Cruzamento Dida Faz tranquilamente a defesa Como a gente se vê por aqui Vivo Vale mais Namore mais Por muito menos É a tentativa do Paraguai O Dida já sai com a bola dominada Depois desse ataque Nós vamos ouvir o Falcão O Casagrande O que eles acharam da vitória brasileira O Marnaldo O que ele vai falar da vitória Está devendo o juiz Para o jogo com a Argentina Espero que seja melhor do que isso Porque aqui ele não fez falta Não atrapalhou Não complicou Mas lá é duro Lá precisa de juiz Bom O Brasil finalizou 21 vezes O Paraguai só seis Toca a bola O time do Brasil Falcão Gostou? Gostei Acho que o Brasil fez Tinha que fazer Jogou bem É sempre muito bom ver A seleção brasileira Com habilidade Com toque Velocidade Para acreditar O que nós temos Grande vitória Aí vem o Paraguai 43 Lá com o time do Paraguai Mas a grande Foi bom para você? Foi ótimo para mim Achei muito bem O desempenho Opções de técnico E principalmente O desempenho do Robinho Todo mundo queria Eu Sou fã do Robinho Entrou Jogou muito bem Participou Da maioria das jogadas De ataque Fez um gol E eu acho que ganhou Um espaço aí forte Dentro do grupo Da seleção brasileira Aí escanteio Que favorece O time do Paraguai É embalo na área brasileira Subiu lá no meio Rua Para tirar de cabeça Vamos para 44 minutos Insiste o Paraguai 4 para o Brasil 1 para o Paraguai Vitória clássica Goliada com o placar clássico Vitória convincente Do time brasileiro E olha Faz tempo que o Brasil Não ganhava no Paraguai Armalto César Coelho Quem será o juiz Na quarta-feira? Gustavo Mendes Do Uruguai Então espera Depois do quinto gol Do Brasil Você fala Se a arbitragem Foi boa Ronaldinho Gaúcho O Cacá partiu na direita Tocou para o Ricardo Bateu para o gol Salvou o goleiro Não foi porque o Ricardo Não quis Tocou fraco Na saída do goleiro Ou O Ronaldinho Gaúcho Não quis tocar para o Cacá Que ia entrar Com a avenida aberta Ali na frente Tinha tudo para fazer O quinto gol O time brasileiro Olha o Ricardo Como tocou Tocou bem Mas o goleiro É bom goleiro Eu vi já Sempre apresentando Bons goleiros No futebol Paraguai O futebol brasileiro Foi rico em goleiros Paraguai Arnalto César Coelho O hábito Primeiro tempo Foi melhor que o segundo No segundo Ele deixou de dar Um pênalti do Roque Júnior Foi claro Que agarrou o adversário Na área Que poderia provocar Inclusive a sua expulsão Quanto ao Lúcio Foi bem expulso Os cartões amarelos Bem aplicados E os dois pênaltis também E por iniciativa do Cafu Que está aqui no banco de reservas No final Jogadores, reservas, titulares Todos vão ao centro do campo Para agradecer a torcida O apoio dos gaúchos É o Cafu Capitão do time brasileiro Único jogador do mundo A jogar três finais De Copa do Mundo Em sequência Ganhando duas delas E disse que vai para a quarta final Que é para ninguém Jamais bater o recorde Ele nunca mais na história Vamos torcer para aquele Além de estar inteiro lá O Brasil vá Para isso Também seria uma marca Inédita Quatro finais consecutivas Dois minutos de acréscimo Aí o lançamento para o Ricardo Fica isolado ali na frente Quatro para o Brasil Um para o Paraguai Quarta-feira Tem Argentina e Brasil Olha o Zé A graça do Zé Chegou cheio de moral por ali Quase Já fez um golaço Quase fez outro Fala em gol Quer ver o gol do Robinho Para ver a reação do técnico Do Paraguai No momento que ele fez o gol Olha a jogada Zé Roberto Olha lá Ele já estava com a mão na cabeça O técnico Quando o Robinho entrou Pronto E agora Já foi Estragou tudo Olha a reação do técnico Vai tentar se manter Na quarta colocação Galvão Enfrentando a Bolívia Em casa Na próxima rodada Se vencer Se manter na quarta colocação É, então o jogo Tearro com a mente fácil Volando contra a Bolívia É que a última colocada A rodada Vai ter na terça-feira Peru e Uruguai Depois na quarta Tem Argentina e Brasil Paraguai e Bolívia Colômbia e Cladores Chile e Venezuela E aí hoje Não jogou Cardoso Que é o vice-artilheiro Da Libertadores Melhor, das eliminatórias Com sete gols Foi poupado, né? É a esperança de gols Nesse jogo contra a Bolívia O Roque Júnior Tomou o cartão ali Justo, né, Ronaldo? Falta grosseira Sorte é que ele não tinha cartão Porque senão já ia Mas ele é mais um zagueiro fora Do jogo contra a Argentina Vai terminar o jogo Vai terminar o belíssimo espetáculo Aqui no Beira Rio Em Porto Alegre Quatro para o Brasil Um para o Paraguai Esperava-se um jogo Até mais difícil O time brasileiro funcionou Aí a bola batida Santa Cruz do Paraguai Quatro Brasil Um Paraguai Agora é a Argentina Valendo a liderança E a classificação O próximo jogo Esse jogo Praticamente coloca o Brasil Na Copa A confirmação Pode até vir Na próxima quarta-feira No jogo Lá em Buenos Aires E tome foguetório Calvão Vamos lá Vamos ouvir aqui o Robinho Uma tarde Para ficar na sua lembrança Robinho Importante para a sua carreira Olha, graças a Deus Lembrança